Música A Yamaha Lander 2016 não teve mudanças em seu visual A novidade fica por conta da nova geração do sistema Blue Flex Que permite abastecer a moto com gasolina, etanol ou com a mistura dos dois combustíveis A Lander 2016 também ganhou um novo painel Com piscas de cristal e grafismo aplicado a novas cores branca e cinza O motor do modelo é biocombustível É equipado com motor monocilíndrico de 250 cilindradas Com comando simples no cabeçote Que é possível gerar 20,7 cavalos a gasolina e 20,9 cavalos com etanol Ambos atingindo 8.000 RPM Seu preço sugerido é de R$ 14.150 mais o frete Veja a ficha técnica do modelo em nosso site E se inscreva em nosso canal para não perder as novidades E se inscreva no canal 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 Inscreva-se em nosso canal e curta nossa fanpage para não perder as novidades Veja também a matéria completa em nosso site Os links irão estar na descrição do vídeo